Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Saudações fraternas a todos. Estamos aqui com muita alegria. Vamos ler o capítulo 123 do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, por Emmanuel, e que nos diz assim. No pão espiritual. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes, apacenta as minhas ovelhas. E isto é numa conversa que Jesus tem com Simão Pedro. É uma bela passagem que nos emociona sempre. E podemos encontrar esta passagem em João, capítulo 21, versículo 17. Assinalando a preocupação do divino pastor em se dirigindo a Simão Pedro para recomendar-lhe as ovelhas, É importante observar que o mestre não solicita qualquer atividade maravilhosa. Não ordena que o apóstolo lhes converta os balidos em trechos de música. Não determina se lhes transforme o pelo em fios de ouro. Não aconselha se transfigure o redio em palácio. Não exige se lhes conceda regime de execução. Não manda se lhes dê asas. Neste diálogo de Jesus com Simão Pedro, Jesus pede a Pedro, apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, alimente as minhas ovelhas. Com o pão do Espírito, com a palavra que Jesus deixou, com os ensinamentos que podemos encontrar nos evangelhos dos seus apóstolos. Apacenta minhas ovelhas, Jesus pede isso a Pedro, para que Pedro cuide das ovelhas. As ovelhas somos todos nós. Quem sabe mais, apacenta aqueles que sabem menos. Se somos e nós nos consideramos tão espiritualizados e cheios de amor, apacenta teus irmãos. Não transformando-o pelos em fios de ouro, como diz a lição aqui. Não dando asas. Não promovendo ou provocando grandes feitos. Mas ofereça o alimento do Espírito. O alimento da fé, da esperança, meus irmãos. Roga simplesmente para que o apóstolo lhes administre alimento, a fim de que vivam e produzam para o bem geral, sem fugir aos preceitos do trabalho e sem abolir os ditames da evolução. Certo, no entanto, o excelso condutor não sentia a necessidade de advertir o companheiro quanto ao cuidado justo de não se adicionarem agentes tóxicos aos bebedouros e à forragem normal. Assim também no domínio das criaturas humanas. Trabalhadores das ideias, chamados a nutrir o pensamento da multidão em verdade, o Cristo não espera mudeis os vossos leitores e ouvintes em modelos de heroísmo e virtude. Conta com o esforço correto para que a refeição do conhecimento superior seja distribuída com todos, aguardando, porém, que a mesa de vossas atitudes se mostre asseada e que o alimento de vossas palavras esteja limpo. Então, aquilo que nós formos oferecer, que esteja asseado, quer dizer, limpo, lavado, que as nossas palavras estejam sempre limpas, transparentes, palavras de encorajamento, de firmeza, de perseverança, porque vamos encontrar dias difíceis. Então, aqui é um chamamento aos trabalhadores do Cristo, aqueles que se dizem discípulos do Cristo, apacenta as ovelhas, apacenta aqueles que caminham contigo, apacenta aqueles que trabalham contigo. quer dizer que nós podemos ser instrumentos sempre de ajuda, de auxílio, de esclarecimento, de orientação. Estende a tua mão para aquele que, porventura, tenha tropeçado nos seus próprios equívocos e enganos. estende, apacenta o teu irmão, estende a tua mão e reergue. Devolva todo o equívoco, toda a maldade com o bem. Este é o chamamento, este é o diálogo de Jesus com Simão Pedro e esta é a conversa que Jesus tem para com todos nós, todos os dias, enquanto estamos a caminho de retorno à pátria espiritual. Estamos aqui por breves momentos, construindo na nossa existência, as virtudes que tanto almejamos, para a nossa melhora moral, que são as virtudes do homem de bem. Temos sede, sede de beber estas palavras limpas. Temos fome do conhecimento, aquele conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Então, quem sabe mais, apacenta aqueles que sabem menos. Sejamos irmãos, sejamos amigos, sejamos companheiros, caminhemos juntos com muita fé, com muita esperança na certeza de dias melhores. Porque é um belíssimo convite que Jesus nos traz hoje, no dia de hoje. Comecemos por hoje. Nas pequenas atitudes, aqui diz, nós não precisamos fazer grandes coisas, não precisamos dar asas, não precisamos transformar pelos em fios de ouro. Meu irmão, meus irmãos, apacenta teus irmãos, enquanto estamos a caminho. Vamos refletir sobre isto. Um bom dia, fiquem com Deus e que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site.